Olha só, gente, dia 23 de fevereiro, o Rotary Internacional, uma rede mundial de líderes profissionais voluntários que realiza projetos sociais na comunidade, comemora 116 anos. E o Rotary Clube aqui de Três Lagoas existe há 61 anos. Durante esse período, o Rotary já realizou inúmeros projetos e sobre essa data, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Gilmar Meneguso, que é o presidente do Rotary, e também o Francisco, na verdade, o Osmar Oliveira, mais conhecido como Chico, Chico que foi da Citocal, para quem é de Três Lagoas, conhece o empresário, foi bastante conceituado no ramo aqui nessa área em Três Lagoas, e é com eles que a gente vai bater um papo agora para a gente falar um pouquinho sobre esse trabalho tão bonito, esse trabalho social do Rotary. Chico, obrigado pela presença, Gilmar também, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia para vocês. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos os espectadores da RCN. É sempre um prazer falar para todos vocês do que o Rotary faz, não só na comunidade local, mas mundo afora. Exato. Gilmar, bom dia também, seja bem-vindo. Você está como presidente do Rotary. Bom dia, sim. Nós estamos na gestão de julho do ano passado até esse mês de junho, e estamos representando, estamos na presidência do Rotary, Três Lagoas. O que isso significa para vocês? 113 anos do Rotary aqui em Três Lagoas, 116, aqui em Três Lagoas, 61 anos de Rotary. Quais atividades vocês destacam? Quais projetos foram realizados aqui no nosso município? Mais precisamente, nas ações locais, eu gostaria que o presidente Gilmar colocasse a todos vocês alguma coisa, porque não é muito fácil você falar em tão pouco tempo as atividades desenvolvidas ao longo de 61 anos. O presidente Gilmar, por gentileza. Os trabalhos que a gente faz, a gente pensa muito na resolução de problemas sociais. Como nós, Rotarian, somos voluntários, e aí destaca-se alguns projetos que a gente fez durante esses 61 anos. A gente pegou alguns que têm maior visibilidade e que deram maior resultado. Um deles que nós temos hoje é o cadeiro de roda. Por exemplo, nós temos só nesse período de julho a fevereiro, são mais de 100, 110 cadeiras de rodas emprestadas. Tem umas 80 de banho. E ainda tem as muletas e andadores também que estão disponíveis para a sociedade. Nós começamos nessa gestão, cama solidária. São camas que o hospital estava descartando, nós estamos recuperando essas camas e estão montando um projeto que também é para a sociedade. Então, quem precisar de uma cama hospitalar, por exemplo, e que possa ajudar, nós estamos tentando fazer esse projeto. Hoje temos sete camas que a gente possa fazer, emprestar à sociedade. E isso é muito bom, né, Jumar, quando você coloca esse trabalho social do Rotara, porque é muito comum as pessoas ligarem, olha, alguém sabe, eu estou precisando de uma cadeira de roda, estou precisando de uma ajuda, e sempre tem essas entidades que estão aí para colaborar. Seja o Rotara, seja o Laios, enfim, são entidades importantes que às vezes o poder público não dá conta, né, de fazer esse atendimento, mas tem entidades, pessoas tão solidárias que estão aí à disposição para poder ajudar o próximo. Isso é muito bonito e muito bacana, né? E a sociedade contribui com isso, é interessante isso. Nós temos, por exemplo, um outro projeto que a gente atendeu com uma secadora para o Hospital Auxiliadora, onde atende hoje mais ou menos 275 mil pessoas da região. Pegando a Cacilândia, Três Lagoas, Aparecida, Paranaíba, Água Clara, nós temos Santa Rita do Pardo, Bataguaçu, Brasilândia, Inocência e Silvíria. Então é um projeto muito grande. A secadora vem facilitar a higienização da roupa do hospital e atender os internados, né? Nós estamos, nesse momento, por exemplo, nessa gestão, concluindo a construção de dois sanitários e a aquisição de dois ar-condicionados para o projeto Candeias, na Vila Piloto. Lá também são 61 crianças e adolescentes atendidas. São 53 famílias da Vila Piloto que podem ser assistidas com esse projeto. Na área de educação, esporte, na área do psicossocial. Então, assim, é um projeto bacana e até... Eu acho que até 10 de março, por aí, a gente está concluindo esse projeto e entregando para o pessoal do Candeias. Nós tivemos uma participação efetiva na campanha do Covid, onde a gente adquiriu máscaras para profissionais do hospital, para... Da gente, foram 800, me parece, para profissionais do hospital. E mil a gente distribuiu na feira, justamente, para a população. Academia dos Idosos, Hora Livre, na Lagoa, também um projeto de Rotary. A sede, a primeira sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer foi construída e depois, com a doação da Neide Kalil, que é uma pessoa espetacular, que doou um terreno, a gente construiu com um recurso do Motoshow, na época, a nova sede da Rede Feminina, que é uma das melhores que tem na região. A ala do Rotary, no Hospital do Câncer, na Auxiliadora, é com 21 leitos para tratamento de pacientes de oncologia. Esse também é um projeto que, com a ajuda da sociedade, tanto a Rede Feminina como essa área da oncologia, a sociedade participou e a gente conseguiu colocar esses dois projetos em prática. teve a participação efetiva na gestão da PAI, um projeto muito antigo, aqui a vaca mecânica, na época, era onde produzia 5 mil saquinhos de leite, de 200 ml, foi durante 5 anos atendendo a sociedade. A construção do Candeias na Vila Piloto, que agora está sendo reformada, aquisição de equipamentos do lado dos idosos, nós temos um projeto de Rotary, que se chama Empresa Cidadã. Cada empresa, ela doa mil dólares, justamente para financiar projetos sociais. Ela é doada à Fundação Rotary e retorna para o investimento em projetos. Gostaria até de passar, porque essas empresas contribuem bastante. a W.E.B. Engenharia, a Guedes Seguros, a Itaplaza Reciclagem, a Porto de Areia, a HP Autopeças, a Água Mineral Aucurela, a Triasso Material de Construção, a Casa do Construtor, Irmão da Agostos, da Agostos, desculpe, Drogaria Zodeon, a Cinco Construtora, Supermercado Tomé, Grupo Alvorada Reciclagem, Elétrica, Três Materiais Elétricos, a FM Veículos, e a Feiscar, elétrica e ar-condicionado. São 16 empresas. Que legal, que bacana. E o que leva, gente, uma pessoa a fazer parte do Rotary, queria participar de uma entidade como essa, Chico. Ana Cristina, veja bem, por incrível que pareça, quando se fala em Rotary, imagina-se que Rotary é uma instituição de caridade ou que ela faz a prestação de serviços, serviços filantrópicos. Faz também, mas a tônica de Rotary, o principal de Rotary são serviços humanitários. é bem diferente. É algo mais abrangente. Então, para que você tenha uma noção, para dar uma geral acerca de Rotary, o Rotary foi fundado no dia 23 de fevereiro de 1905, lá em Chicago, nos Estados Unidos, e nesse ano, portanto, completando seus 116 anos. Nós somos, só aqui no Brasil, 52 mil Rotarianos. e nós temos um conjunto de 2.400 clubes espalhados aí em 1.400 municípios do Brasil. Então, eu posso dizer para você que é a única organização não governamental que está presente na capilaridade, nos rincões de qualquer país. Toda cidade tem um Rotary, praticamente a maioria delas. e para dizer para vocês que o atual presidente de Rotary Internacional é o alemão, Huger, o próximo vai ser o indiano, o Shekhar, Meta, e como o Rotary está incentivando a diversidade, nós já teremos a primeira mulher em até lá 118 anos de existência, a canadense Jennifer Jones, a primeira mulher presidente de Rotary Internacional. Isso mostra que o Rotary, ele não é assim, aquele clube conservador, assim por dizer, que até então só se permitia a participação de homens. Então, as mulheres também já começaram a marcar a sua presença na nossa instituição. e a exemplo disso, coincidentemente com a Jennifer Jones, canadense, nós vamos ter a corumbaense, a Miriam Filboa, que vai ser a primeira governadora do distrito 4.470, que é o nosso distrito. Então, duas mulheres no comando, logo, aí, a Fred. E dizer a você, Cristina, que o lema principal nosso é o dar de si sem pensar em si. Não importa quem, o Rotary é uma coisa que ele preconiza, a tolerância às diferenças. Isso que é interessante. Ele não faz questão de extinção de cor, raça, diversidade, religião, enfim, ele está presente no mundo todo. E a gente questiona, às vezes, se a paz é possível. Eu digo que sim. que nós temos no Rotary muçulmanos, temos cristãos, nós temos judeus, nós temos ateus, nós temos tudo nessa grande comunidade mundial. E todos se confraternizam e se dão bem. Porque o Rotary, ele diz o seguinte, independente da sua origem, da sua religião, da sua cor, da crença, todos somos iguais. e eu acredito que o final de todos nós seja um só, seria um só. E algumas, Ana Cristina, para que você entenda o que é a abrangência de Rotary, em 1985, o Rotary lançou um desafio, aliás, o que mantém Rotary vivo são os desafios. E como é uma organização criada por profissionais de várias áreas, que se concentrar uma única profissão, uma única área de atuação dentro de uma sala, acaba virando um sindicato ou uma organização de classe. Então o Rotary não permite que mais que 10% de cada profissão faça parte daquele clube. Então ela é bastante eclética. Nós temos, assim, uma diversidade de situações, tanto do gênero de atuações na comunidade. E como nós gostamos de desafio, é muito raro, e eu desafio qualquer um que vá a uma reunião de Rotary e lance algum problema, algum desafio, tanto no âmbito mundial como local, algum problema ser resolvido que dentro de 15 minutos nós não tenhamos aí uma solução ou pelo menos um norte para aquilo que seria a solução do problema. Por quê? Como não podemos ter mais que 10% de cada classificação dentro do clube, então nós temos ali um somatório de ideias de profissionais de várias áreas. E cada um líder naquilo que faz. Então essa é a grande magia de Rotary. Tudo que chega até nós, gostamos de desafios, tragam até nós os desafios, e vocês terão a certeza de que nós vamos resolver. Então em 1985 o problema da paralisia infantil da poliomielite e o Rotary assumiu um grande desafio. O desafio de quando ele completasse os seus 100 anos em 2005 que teríamos já erradicado a poliomielite da face da Terra. e assim fizemos. Então mais de um bilhão e meio de dólares já foram aplicados. Isso com a ajuda da comunidade mundial, dos próprios rotarianos, dos seus programas, das suas festas que normalmente vocês presenciam e participam também. Então parte disso é enviado lá para a Fundação Rotária. Então nós temos alguns fundos específicos e o fundo pólio ele foi criado em 1985. E por incrível que pareça no ano de 90, 91, se não me falha a memória, no Brasil foi lançado um desafio a todos os pediatras que apontassem na sua comunidade um caso de poliomielite eles ganhariam um prêmio de 1 mil dólares para quem indicasse e para a nossa sorte ninguém ganhou o prêmio. é sinal que já tinha erradicado. Então foi um termômetro uma forma de se provar a eficácia do trabalho de Rotary internacional. Que maravilha. Chico, quem quiser fazer parte do Rotary como que funciona para a pessoa fazer parte do Rotary? Olha, qualquer pessoa pode ser rotariana. A exemplo de qualquer outra organização nós temos um custo para que nós possamos nos manter. Esse é o custo financeiro. Então hoje uma pessoa para ser rotariana entre as percápticas e as obrigações que ela tem que recolher gira em torno de 80 reais mês. Agora, o custo disso vai da equipe. Se quiser a confraternização logo após as reuniões que não há necessidade. Não há necessidade de se construir uma sede. Vocês podem fazer reuniões domiciliares ou eleger a toda semana qualquer local que a equipe possa se reunir. Então, não existe muita dificuldade em ser rotariano. Basta ser um profissional ter sido visto ou sendo visto na comunidade como um profissional e o Rotary prega muito pelo companheirismo, pela dignidade, pela ética. Enfim, são pessoas que têm uma visibilidade de postura social. E, do mais, é muito simples de fazer o Rotary. E eu só gostaria, Ana Cristina, de salientar que o Rotary, embora tenha os seus 116 anos, ele é bastante atual. Porque ele está abrindo espaço, porque nós não podemos ficar, e se tivesse ficado também naquela, aquele conservadorismo dos sêniores, nós teríamos já ficado pelo caminho. Então, ele é bastante atual e está abrindo portas para a juventude também. E, para que você entenda, a pandemia é uma coisa que está a nossa, é uma realidade entre nós e o Rotary já está prestes a firmar um convênio com o Ministério da Saúde. Como eu disse anteriormente que é a única organização que está presente na capilaridade de qualquer comunidade, nós vamos firmar um convênio com o Ministério da Saúde para atuar efetivamente no combate ao Covid-19 a essa pandemia e servimos aí como nós falamos sempre que o Rotary é o chão de fábrica. O Rotary ele é a efetivação do trabalho, não é só planejamento, projeto e falas bonitas, nós vamos para a ação e o diferencial nosso é a ação. Então, através desse convênio vocês vão presenciar a Rotary aí na nossa comunidade como forma de ajuda ao combate nessa pandemia. Que maravilha, tomara que dê tudo certo porque a gente sabe da importância do Rotary como eles mesmo falaram aqui da polio, dessa campanha que é importante, da erradicação e a gente espera que isso possa funcionar também com relação à Covid. São 7h48 por conta do nosso horário, não dá para a gente se estender mais, a gente sabe que é importante o trabalho de vocês, numa próxima ocasião a gente marca para a gente falar um pouquinho mais, é importante a gente divulgar isso porque a gente sabe que apesar de tudo no nosso Brasil a gente às vezes mostra tantas coisas negativas, principalmente vindo da classe política, mas a gente tem uma sociedade muito solidária e pessoas que gostam no Brasil, estendem a mão ao próximo e isso é muito bom. Pode ficar à vontade para essas considerações só mais um detalhe, Ana, que quando se fala em rota de prestação de serviços, nós temos também os intercâmbios culturais que é importante salientar e nós temos os intercâmbios de jovens, de grupos de estudos, nós temos bolsas culturais e até informar para quem não sabe aos Três Lagoenses, nós temos uma mediadora de conflitos internacionais formada através de Routre em uma bolsa da Universidade da Carolina do Norte, a Universidade Duke e hoje ela está terminando o pós-doctor na Universidade do Texas e foi aprovada recentemente como professora titular para assuntos de conflitos da América Latina na Universidade de New Jersey. então é uma brasileira três-lagoense e não querendo distinguir dizer se mas é uma negra e que eu tenho assim o orgulho de ter apadrinhado e orientado essa menina e hoje é nosso orgulho três-lagoense termos aí talvez em Três Lagoas a única mediadora de conflitos internacionais formada em uma das melhores universidades do planeta e ela até esteve conversando conosco aí numa reunião online e para dizer a todos vocês que o Routre não é só o trabalho local ele vai muito além é isso aí muito obrigado pela oportunidade e espero outras vezes estar aí divulgando algumas das nossas ações em prol da nossa comunidade espaço sempre aberto para vocês viu Jumar muito obrigado mesmo porque assim esse espaço é o que a gente consegue passar o serviço que a gente faz só lembrando que o companheiro Chico também nós tem um projeto que hoje é mundial também que nem o da da polio que é a hepatite o Routre Internacional está com um projeto que até 2030 a gente tenha zerado a hepatite então a gente está fazendo esse trabalho também em Três Lagoas em função da pandemia nós pegamos as unidades de segurança que é a Polícia Militar Polícia Federal Polícia Rodoviária Estadual Federal Bombeiros então a gente pegou os profissionais que trabalham na área de frente com a área de segurança e a gente fez teste graças a Deus deu todos eles negativos mas assim é um trabalho que o outro hoje está imbuído como fosse o mesmo projeto da polio de zerar a questão da hepatite e lembrando nós estamos hoje aqui em Três Lagoas três rôtares nós temos o Routre Três Lagoas que é o nosso tem o Routre Cidadas Águas que é o presidente Dora e tem o Routre Três Lagoas Costa Leste que é o filho recém-nascido deste ano que a presidência é a Noemi então hoje nós temos mais de 100 companheiros de Routre trabalhando em áreas sociais é uma forma da gente poder ajudar a sociedade nesse sentido